Como seria se alguém me ajudasse a ter o melhor resultado da minha vida em 4 meses? Isso é coaching. Estado atual, como eu me vejo hoje? Como está a minha vida? Como está a minha fé? Como está o meu dinheiro? Como está a minha saúde? Como está a minha esperança? Como está a minha família? Está desejado o que eu quero mais rápido. Então, estou em um pontinho A, quero ir em um pontinho B, também é coaching. É uma maneira bem mais simples de explicar o que é coaching. Então, estou aqui hoje. Como está a minha vida, a minha história? Como está a minha família? Eu já tenho o que eu quero? Eu já estudei o que eu quero? Eu já contribuí o que eu quero? Eu estou fazendo o que eu amo? Eu viajo para onde eu quero? O que eu quero? Eu sei o que eu quero? Esse exame de consciência, esse olhar para dentro de si, esse contar a sua história. Lembrei do meu livro Auto Feedback. Esse Auto Feedback, esse Auto Feedback que a gente tem, isso é o estado atual. Para quem ainda não tem ideia do que é o estado atual, meu livro Auto Feedback. Lê. É o estado atual total, profundo, poderoso, cirúrgico. Estado desejado, o que eu quero? Só que o processo de coaching é um processo que a gente sugere que as pessoas façam rápido, tipo 90 dias. Seis meses, quatro meses. Como seria se alguém me ajudasse a ter o melhor resultado da minha vida em quatro meses? Isso é coaching. Então, eu contrato alguém, eu me conecto com alguém, num nível muito mais profundo que eu sou capaz de falar. A gente se conecta. Olha aí, que legal. As histórias, quantas histórias lindas, quantas histórias lindas e a gente se potencializa. Gente, coaching foi uma sacada científica que transcende a ciência e muito, porque é o melhor de duas pessoas para gerar resultado. Que é coisa mais linda do que isso. Se a gente analisar só do ponto de vista acadêmico, ponto A, ponto B, resultado extraordinário, performance, é uma coisa. Mas se a gente imaginar que o melhor de uma pessoa que está além da técnica, da cognição, do conhecimento, de duas histórias, se conecta com a outra história, para servir, honrar, respeitar, não julgar. Meu Deus, isso é muito forte. Então, esse movimento, esse coaching que eu acredito, que o IBC acredita, não é só a técnica, as 800 páginas lá do nosso primeiro curso do PSC, tem 800 páginas, duas apostilas, só 800 em oito dias. Não é só isso. É como eu pego essas páginas maravilhosas e toda essa teoria de anos e anos estudando e coloca alma. E o que essa alma, Zé? Bondade, energia, amor, respeito, fé. É isso que é alma. Bondade, energia, amor, woah, 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 constructive Lightest achieve Jesse! Da mumra, louder,espèrei, desperately, tummy, protesters,��, tha, 받ala no box hitting, potem 나� LIVE! латR 덱?", Macedo liter, aparel no criou de dorado, swab polling lanç hin, légenda no DA Shallrui ate 레,